Bia Mello, Wendell, como sua maior fã, qual foi o momento mais feliz da sua profissão? Tem algum dia, algum evento marcante? É, eu vou ser clubista agora, porque o final contra o Confiança, sabe? Foi o que eu tinha, ó, que logo no meu primeiro final de Sergipano, foi 2017, tá banhando Confiança, tá banhando, perdeu, aí tem uma confusão lá, enfim, aí foi bem triste e tal. E aí, aquele negócio de tetra, isso, não sei o que, não ganhei, os caras ficam zoando, me zoando e tal. E aí foi contra o Confiança, teve um jogo, acho que foi, marcou esse campeonato ano passado tudo, né? Que foram três, assim, que foi, primeiro a, foi na chuva ali contra o Sergipe, né? E aí, o trabalho ganhou nos pênaltis, o pênalti tinha sempre, sei lá, uma sensação, e aí você não sabe se torce, se grava, se, e aí ganhou na chuva ali e tal. Aí foi pra primeira final do, que foi num jogo 10 da manhã, num domingo, um sol bravo. Aí, e fez dois gols, né? Então, acho que nunca mais vai ter, assim, né? Nos jogos assim, e aí também, e tal. E aí, depois, a final do Batistão, que foi, porque acho que faltava, assim, pra mim, como torcedor, né? Eu já, como criador de conteúdo, eu já tava realizado, mandar caro, tava massa e tal. Mas eu queria ter essa sensação de, oxe, ver meu time ser campeão. Que nem agora, eu quero muito ver o Itabaiano ter um acesso, né? Seria outro sonho, assim, como torcedor. E ali, acho que faltava, assim, pra criar, tirar aquela carga. Aí, quando o cara vem querer zoar agora, eu tô de boa, já vi meu time ser campeão. Então, era algo que faltava, assim, ainda, né? E aí, ali, foi muito massa a gente, aí subindo o trio com os jogadores, foi aquela bagaceira. Deu o chapéu, deu o chapéu a Matriana do 9. Inclusive, eu faço uma analogia ali, que Messi, na Copa do Mundo, né? Ele, não sei se você lembra, ele recebeu uma parada mística lá dos árabes, lá, né? Um negócio bem, pra quem, só os reis usavam, sabe? Aí, ele recebe aquilo, inclusive, é o único que, se você pegar as fotos de campeões do mundo levantando o troféu, é o único que tem um negócio diferente, assim, né? Ele vestiu por cima da camisa ali e levantou. E aí, na hora que Matheus tava, ia levantar o troféu, eu falei, vai ficar pra história esse bichinho aqui. Eu vou aposentar ele, tá meio batido pra não... Pra virar um negócio pro museu, é. Botando um quadro lá, um negócio de vidro, porque senão você vai ter que trocar e ele vai perder a essência dele. É, não, eu só vim hoje que eu fico com você, mas... Eu já aposentei, já. Eu vim até ir pros jogos, assim. E aí, eu compro outro, né? E aí, eu coloquei na cabeça dele lá, e aí ele levantou, com um ensaio todo canto, assim, né? Na foto oficial e tal. E aí faz esse paralelo, né? O Messi recebeu aquele negócio e o Matheus recebeu o... Inclusive, tem a narração de Valtos Diniz, aí ele fala, né? E agora o Matheus recebe o chapéu de couro, não sei o que, velho. E foi aquela imagem meio sertaneja, né? E foi massa. Muito bom, cara. Você, como fotógrafo, ali no passado, hoje, como influenciador, você acaba perdendo um pouco essa questão das fotos, né? Você quer registrar mais vídeos e contar histórias. É, eu fico nessa linha. Não só em registrar momentos. Eu tava vendo aqui seu perfil, ó. Cara, tem cada foto top, cada foto massa. Olha lá. Essas, assim, ó, de torcedor, raiz mesmo. Jogadores. Eu gosto muito de foto ainda, assim, sabe? Às vezes eu levo a câmera, assim, eu sinto foto, mas só estou um, né? É, o moleque pirando pipa. Dentre essas fotos, tem algumas que você tem um carisma maior? Rapaz, eu tenho uma, você vai demorar pra achar aí, que é 2017, assim, dois coroas, assim... Tem muitas fotos, gente, tipo... Os dois coroas estavam fazendo o quê? Eu assisti no jogo, né? Inclusive, eu quero fazer o quê? Uma exposição. Pra não perder esse... Você falou de sonhos, eu lembrei agora. Um sonho que eu tinha, que eu tenho, que eu acabo esquecendo. Ó, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Eu falei pra ele me chamar de banana, né? Ele chamou. Tem um Falcão aqui. Falcão, já. Você jogou com ele, né, velho? Já joguei. Um dia eu vou jogar também. Mas, é... Sei lá, por exemplo, essa do... Rapaz, esse... Do amendoim. E aí, acabou chegando na... Em neta dele, tá ligado? Postei, assim, e... Mas tem muitas fotos, assim, de... Que eu queria fazer um livro, né? Pra deixar registrado, assim. Eu gosto muito de Sebastião Salgado. E aí, ele tem um livro, assim, que... Eu pensei... Eu acho que não foi muito bem, não. Não tá bem, né? Pra deixar registrado, né? Que a gente deixa no celular e não é a mesma coisa, não, né? Ou então, fazer uma exposição. Você tem uma fotografia aqui, que ela tem toda uma história por trás, né? Tem, tem. E aí, você pode escrever isso. Nesse jogo aqui, aconteceu isso, isso, isso. Fazer um quadro e tal. É, porque... Também nem no jogo em si, né? Eu acho que o diferencial meu é mais a questão do torcedor mesmo. Sim. E aí, seria contar mais essa questão da arquibancada, né? É... Ou fazer exposição, fazer... Tem bastante. E tem em todos os times, né? Essa aí que eu tava falando, né? É bem antiga, mas... Você cria essa... E quando você faz ali, você não... Às vezes não tem noção do que vai se tornar, né? E algumas foram aproveitadas aí pela CBF, né? Repostadas em... Foi, já está aí no... Pais das grandes. Copa do Nordeste e... Já saiu bastante lugar, graças a Deus. Foi, já está aí no... Obrigado.